No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Ainda dá-me para dar Eu sou o que precisa Ainda dá-me pra criar Com minhas forças eu não vou conseguir Com minhas forças Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O resto do mundo, meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar, vai Israel E quando eu subir, acima das nuvens O resto do mundo, meu Deus, eu quero ver O resto do mundo, meu Deus, eu quero ver Neste lado aqui, tu pode prosseguir Tu pode prosseguir A encânica se pode andar Santo, Santo, Santo Santo, Santo 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 Hoje nós poderíamos cantar Eu vou sorrir Eu vou sorrir Embaixo de Deus Embaixo de Deus Santo Santo, Santo Nós vamos cantar A CIDADE NO BRASIL